Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o repórter Fala Sério diretamente aqui da Praça da Matriz, Árvore Natal, 12 metros de altura, vai ser ligado hoje, né? O rapaz falou aí que já tá tudo conectado, quando escurecer, claro, que automaticamente ela é, liga aí, tá? Então, passando aqui pra mostrar pra você, aqui, e o pessoal tá com o muque aqui, já tem outra, aqui ó, menor, árvore de Natal, são duas árvores, né, meu velho? Duas árvores de Natal, aqui em frente, e tem a maior, que é 12 metros de altura, deixa eu dar um giro pro lado de cá, pra você que tá conectado, acompanhando o repórter Fala Sério, diretamente aqui do centro da cidade, Jacobina, nossa terra, nossa gente, olha aí, vamos lá? Deixa eu mostrar aqui nesse momento, deixa eu ir pro lado de cá, olha aí, alta, né? 12 metros, você pode compartilhar aí também, né? E se inscrever no canal, repórter Fala Sério, dando o giro, mostrando pra você aqui, nesse momento aqui, diretamente da praça, aqui da, da matriz, tá bom? Aí você mora em que cidade, que estado? Ah, e aí, como é que tá aí? Final do Natal, final do ano chegando aí, na sua cidade, tá beleza? Olha aí, massa, hein? São três dessas aqui na cidade, já deu um giro por aí, ok? Um forte abraço, tchau!